Fala rapaziada da RP, rapaziada no vídeo de hoje vou estar filmando aqui pra vocês um pouco do nosso envio de hoje Tá saindo essa Nike, a nova Nike Aizu, só que modelo cano baixo, tá bom? Tá saindo essa nova Fanto, a nova Fanto GT2 cano alto, essa chuteira é muito bonita E tá saindo essa Nike Mercurial, aqui ó, tamanho 40, muito linda, eu acho essa chuteira perfeita Tá saindo essa nova aqui também, Aizu, dessa cor aqui dourada, do tamanho 42, tá? E a gente, tô aqui filmando, mostrando pra vocês, em detalhe, olha aqui o detalhe dessa Nike Olha o solar dela, rapaziada, o solar dela chama muita atenção, muito linda Tem uma iluminosidade que chama muita atenção aqui por dentro Essa chuteira eu acho ela perfeita Tem essa aqui, que é uma cor neutra, né, preto Tem essa aqui, o solar dela é verde Então essa cor aqui, ela deixa qualquer jogador, até o Gabigol, o Gabigol gosta de jogar com uma chuteira preta, né? Bem discreta, chama muita atenção e deixa o jogador muito estiloso Essa Nike aqui, ela é a cor dela, é uma cor bem tranquila, né? A cor azul é muito bonita, destaca bastante dentro de campo E vamos, e vamos tá enviando, né? Ela só tem ela, ela é a única que sobrou E tem essa Nike Fanto aqui, que é a do Casemiro, né, rapaziada? O Casemiro usa dela Essa chuteira é muito linda, chama muita atenção pra volante E olha o solar dela, coisa linda, né, rapaziada? Então a gente vai tá fazendo o envio dessa chuteira para Argentina Vai ser enviado para Argentina, tá? A gente envia para todo lugar Do Brasil, pra outros lugares também Então a gente tem uma fornecedora Somos uma fornecedora, né, RP Imports Aqui no YouTube, nas nossas redes sociais também E se alguém tiver em contato, interesse É só entrar em contato conosco aí Vou deixar o link do WhatsApp da nossa loja aqui na descrição E vocês podem tá entrando em contato, tá, rapaziada? Isso aqui vai saindo mais uma grande ordem Né, a gente sempre envia grandes quantidades Mas eu nunca filmei Hoje que eu tive essa ideia para filmar para vocês Enviando, tá bom, família? Se inscreva no nosso canal aí Deixa um like, compartilha Ajuda a gente a bater nossa meta aí, né, família? Chegar aos mil inscritos E tamo junto Para quem gosta de jogar futebol Essa é a melhor loja Chuteira de qualidade Como vocês podem ver o material da chuteira Chuteira fera demais Entendeu? E se vocês pudessem segurar nela no material Vocês iam ver que realmente o material é diferenciado Esse rapaz já comprou mais de 20 chuteiras comigo Então se ele tá comprando essa grande quantidade É porque os clientes dele gostou E ele também, né, família? Mais de 20 Mais de 20 modelos ele já comprou comigo E hoje que eu tô tendo essa ideia de filmar Tá? Se você também tem interesse em começar a revender chuteiras Pode entrar em contato conosco Que a gente passa preço de fábrica, tá, família? Preço de fábrica O atacado é no mínimo 5 chuteiras Tá? Você consegue tá Entrando nesse mercado e revendendo para seus amigos Se você tiver um time de futebol na sua cidade Você consegue tá revendendo também Tá bom? E é muito simples É só entrar em contato com a RP aí E a gente vai passar tudo Que você precisa Pra poder entrar nesse negócio Nesse mercado esportivo Que mais cresce No Brasil Todo mundo sabe, né? O Brasil é um país do futebol E... E a única coisa que você precisa É de ter um fornecedor bom Né? Que te... Envie chuteira de qualidade Né, família? E você pode tá Metendo o macho